O meu presente de Deus Ops Esse aqui é o meu presente de Deus Fala assim Oi gente, eu sou o Davi Eu sou o Davi É E esse aqui Que acabou de mamar Que tô assim começando Ai, já tá rindo, né? Tava gostosa A comidinha e tal Fala assim, oi gente, eu sou a Heloisa É, mamãe Hum, tava gostosa a comidinha, tava Tava a comidinha, tava boa Hum É Conta pra eles Fala assim, eu comi já tem tempo Eu já tô Porque eles falam de fuga Coma, comi demais, mamãe Eu comi demais Mas agora eu tô dormindo É Eu tô inchadinha ainda É, meu olhinho tá inchado Ui, desculpa, desculpa, desculpa Desculpa, desculpa, desculpa Pronto, pronto, pronto Até soluciono, tá? Tá Tchau E aí E aí E aí E aí E aí